No dia de hoje, o aço é fundamental para a economia moderna, promove uma rápida expansão no tamanho e resistência de edifícios e veículos. No episódio de hoje, vamos dar uma olhada para o aço. Aço foi produzido em várias formas ao longo dos últimos 4 mil anos. O aço é a combinação de ferro com carbono e vários outros elementos a fim de fornecer diferentes propriedades. Por exemplo, se adicionarmos o crómio para o aço, vamos obter o aço intoxidável. O aço é produzido em grandes quantidades em todo o mundo. Essencialmente, precisamos de minério de ferro e energia. Os mercados de carvão, minério de ferro e aço estão muito associados entre si. Na produção de aço numa base global, estão empregadas a cerca de 2 milhões de pessoas. Esta é uma enorme indústria no mundo. O aço também é uma commodity muito interessante, porque é um dos poucos produtos que é 100% reciclável. Então, isso significa que quando o objeto foi construído de aço e chega ao fim da sua vida útil, em seguida podemos vendê-lo com um sucata de aço, do qual podem ser feitos outros produtos. Isso especialmente é importante para os navios. Vamos fazer um cálculo. Quanto dinheiro podemos ganhar com a negociação do navio e das transportações de cargas? Quanto dinheiro podemos ganhar a vendê-lo com um sucata? Previsões sobre os preços de sucata no futuro e se vão para cima ou para baixo? Bem como a previsão da taxa de frete para o futuro. Dessa forma, podemos fazer o nosso cálculo e saber qual é a melhor estratégia. Em termos de produção de aço, vimos um grande aumento na produção ao longo dos últimos 50 ou 60 anos. E agora temos a cerca de 1,6 bilhões de toneladas de aço a ser produzidas na base global. Este aumento criou efeitos em cadeia e vimos estes efeitos na China e em Inglaterra. Muitas das docinas siderúrgicas tinham de fechar devido a essas quantidades enormes. Em termos de países que estão a produzir aço, se olharmos para o ano 2003, podemos ver que havia muito mais países que produziam o aço, com semelhantes preços de ações. Se olharmos para o ano 2003, onde foi produzido 1,6 bilhões de toneladas de aço, podemos ver que a China produziu a maior parte disso. Aqui eles estão produzindo a cerca de 780 milhões de toneladas de aço numa base anual. Relativamente às empresas, a empresa ArcelorMetal permanece o maior no mercado. Eles produzem a cerca de 26 milhões de toneladas de aço. Em termos de usos de aço, o aço é muito usado para reforçar os edifícios, para nos permitir construir edifícios muito maiores e também para tornar os edifícios mais resistentes a terremoto. O aço também foi usado para aumentar o tamanho e a força das pontes. Portanto, após a revolução industrial, a concepção das pontes foi completamente alterada. Agora, relativamente aos navios em causa. Muito tempo atrás, antes da utilização de aço, houve um curto período onde os navios foram construídos de ferro. Mas, normalmente, os navios foram construídos de madeira e eles eram muito menores e muito menos fortes. Agora vemos os navios com carga de 500 mil toneladas. E não podemos ignorar que o container que vemos em todo o lugar, que é comercial e muito importante, foi construído de aço. Agora, em termos de transporte de aço, temos várias formas de transportação. Antes de tudo, se está transportando quantidades muito grandes entre bastante grandes portos, podemos apenas carregar o navio com aço e transportar diretamente. Ou podemos fazer isso por lotes que serão colocadas em containers. Para beneficiar de taxa de frete mais baixa, podemos combinar embarques com outros carregadores. Em termos de problemas associados com aço, o problema principal é a ferrugem. E vemos isso numa base regular. E diferentes países têm diferentes ideias o que é enferrujado e o que não é enferrujado. Por exemplo, na Arábia Saudita, a minúscula mancha de ferrugem já é muito significativa. Na Inglaterra, é bastante enferrujado. Num país úmido, um pouco de ferrugem não será levada em consideração. Nós temos de ter muito cuidado. Muitas vezes, perdemos imenso tempo para estabelecer a origem da água, de onde fica o acidado. Isso pode ser a água salgada do mar ou a água doce da chuva. Assim, podemos determinar onde havia falha e quem tem culpa. O episódio chegou ao seu fim. Neste resumo da commodity, analisamos aço. Voltaremos em breve com mais resumos sobre diferentes produtos. Por favor, volte a clicar no Ducascopio TV. Até mais.